Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, beleza ó, barbinha feita, cabelo encortado na régua Bom pessoal, quem não foi inscrito aí no canal, convido você a se inscrever, hoje a gente tá no cenário aqui ó, da DLA Cadê ele aqui, deixa eu mostrar um negocinho pra vocês aqui ó, cadê, olha aqui ó, isso aqui é a unha né, que tá na carregadeira É, dá para na carregadeira aqui ó, tudo reforçado aí ó, tá quente aqui, tá pegando fogo isso aqui ó Aqui é na DLA, produtozinho de qualidade, essas unhas aqui vem original, não vou entrar perto dessa aqui não galera Isso aqui é porque come, aqui no Nordeste aqui, aqui não tem aquele barrinho mole não, aqui é pissarra, que a gente chama de pissarra É aquela, aquele barro amarelo com pedra dentro dele aí, certo? Mas o que eu venho falar aqui não é essa questão aqui não, mas eu queria mostrar só pela curiosidade aí Mas hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês aqui galera, é de roçadeira, deixa eu ir pra cá mesmo Roçadeira, tá, eu quero passar uma dicasinha pra vocês aí A gente vai andando aqui, porque eu quero ir lá pro fundo, lá por causa do barulho aí ó A gente tá aqui na BR, opa Aqui em cima já é a BR aqui, tô todo deslocalizado aqui, só filmo pra frente Beleza? Deixa eu passar pra cá, pronto Bom pessoal, eu queria passar uma dica pra vocês aí, que gostam, que acompanham o canal, tá? A respeito de roçadeira Bom, é o seguinte ó Queria passar uma dica pra vocês, se você tá com sua roçadeira que não quer pegar Se você tá com sua roçadeira aí, que tá falhando, não dispara Tem uma coisinha muito simples, que eu sempre gosto de falar Você pode ir rapidamente aí, você pode olhar o escapamento aí ó, beleza? Aqui ó, ó esse cenário bacana aqui ó Esse aqui é no fundo da torneadura do meu amigo Jack ó DLA, torneadura DLA Bacana demais galera ó A altura desse aqui ó Tá? O que eu queria falar era o seguinte ó Você vai direto no escapamento Por quê? Porque se o escapamento estiver entupido Tá? Se ele estiver entupido, ele vai fazer o quê? Ele vai reter a saída dos gases Tá? E aí você pega E às vezes quando a gente fala entupido, não significa que ele não deixe de sair ar Ele sai, só que Dentro de um tubo que sai com 100% Ela vai ter uma vazão aí de 10% 5% Pra roçadeira Isso não é ideal, tá? Ela tem que tá livre Tá? Então o que é que mais acontece? Tem umas roçadeiras que você vai colocando a mistura Por causa do óleo dos tempos Aí ela vai juntando, vai juntando, vai juntando E tem uns escapamentos que dentro dele tem vários compartimentos aí, tá? E esses compartimentos Quando Quando você É Chega a trabalhar uma certa temperatura O escapamento começa a derreter Aí ele vai entupindo Tá? E chega uma hora que ele entope É quando ele esfria Ele dá uma vazãozinha E aí quando esquenta, começa a entupir E às vezes você diz assim Mas tá saindo ar e não tá Sai Às vezes tá entupindo E você olha Quando você tira a roçadeira Ou quando você tira o escapamento A roçadeira dispara aí Beleza? Então o que é que acontece? Primeira dica que você tem que fazer Se só a roçadeira tá falhando Tire a vela Olha se o carvão Não tem carvão na vela, tá? Segunda dica Você olha o cabo Se ele não tá Triscando em alguma parte do motor Pra fazer o contato É... Terceira dica Olha o filtro de combustível Beleza? Porque o fio de combustível também Ele é vilão Ele começa a passar combustível Vai chegando uma hora Que ele não deixa passar mais Tá? E aí você vai fazer o que? Último caso Você vai olhar o carburador O carburador Você vai fazer uma limpeza nele Só quando você já tiver olhado Escapamento Quando você tiver olhado A vela Se o cabo da bobina Tá topando em algum lugar O fio galera Desligue Se você puder desligar Aquele fiozinho Lá no pé do motor Pra você ter certeza Que naquele percurso ali Até chegar aqui Na aceleração dela ali Na empunhadura Se... Se tá... Tá tudo ok Porque as vezes A chave tá dando mau contato E você fica doido Tentando descobrir O que é que é Tá? Você fez tudo isso Aí você também Ah minha máquina Tá falhando Luiz Você vai lá Na tampa do tanque Você olha Tem roçadeira Que a tampa do tanque É o próprio Suspiro Tem um osso Que ela tem um... É como se fosse um filtro De cabeça pra baixo Tá? Um suspiro Você olha Se esse suspiro Não tá entupido Se for na tampa do tanque Você olha Se não tá entupido Beleza? Essa dica eu passo pra vocês aqui Vocês vão me desculpar aí Que esses dois dias Eu tô ruim pra postar vídeo galera Porque o negócio agoniou Agoniou mesmo aqui Não tá... Não tá ruim Mas também Não vou dizer Que tá uma mil maravilhas Tá? Eu não vou me reclamar da vida A vida tá boa demais A gente tá com saúde A gente vem aqui É passar essas dicas pra vocês aí Beleza? Eu tô indo pra ali Que eu tô aguardando Um cara vir aqui Pra gente fazer um serviço Aqui na torneadora Hoje é sábado Pela parte da tarde Meu amigo Diego Vai desenrolar a gente Esse serviço aí Beleza pessoal? E outra coisa também Sua roçadeira Tá ruim de pegar Ruim, ruim Olha os retentores Pra ver se não tem Nenhum estourado Se não tem nenhum vazando Tá? Tira o escapamento Tudo beleza Essas dicas que eu já passei Pra vocês aí Tá? E outra coisa Também que eu vou dizer aqui Que pouca, pouca coisa Às vezes vai Mas sempre é pegadinha Pessoal Quando você for olhar Olhe também Aquela juntazinha Que une as duas bandas Da carcaça aí Que prende Que faz a união aí Do vidra brequim Aquela junta Ela tem a mania De rasgar Ela estoura Às vezes ela dá Um cortezinho Quando a máquina Tá bem quente Ela dá uma fuga de ar Às vezes fica ruim Pra pegar Às vezes a máquina Fica acelerando A junta do cilindro Também Reaperte Reaperte o cabeçote Faça tudo Reaperte a máquina Inteira Beleza? Então Certo pessoal? Deixa eu ver Pronto Beleza? Essa aqui é a dica que eu queria passar pra vocês Quem não for inscrito no canal Convido você a se inscrever E deixar seu like aí Hoje a gente tá aqui Com a case Deixa seu like Ativa o sininho aqui E hoje é um oferecimento aqui Pra minha amiga Pro Jack Da DLA Beleza? Se tudo der certo A partir de segunda-feira A gente volta com os vídeos normais aí Todo dia a gente posta um videozinho aí Beleza pessoal? Valeu Até os próximos vídeos Bom final de semana pra todos Valeu Fui